Ele era uma pessoa muito gentil e prestativa. Ele sempre se esforçava para agradar a todos e para atender aos pedidos que lhe faziam. Ele não gostava de dizer não, pois achava que isso seria rude e egoísta. Ele também sentia que precisava se explicar sempre que recusava algo, pois temia que as pessoas ficassem chateadas ou ofendidas com ele. Mas essa atitude dele acabou lhe trazendo muitos problemas. Ele se sobrecarregava de tarefas e compromissos, sem ter tempo para cuidar de si mesmo e de suas próprias necessidades. Ele se sentia cansado, estressado e frustrado. Ele também percebia que muitas pessoas se aproveitavam de sua bondade e generosidade e não o respeitavam nem o valorizavam. Por exemplo, ele tinha um colega de trabalho que sempre lhe pedia para fazer os seus relatórios, mas nunca lhe agradecia ou reconhecia o seu esforço. Ele tinha um vizinho que sempre lhe pedia para cuidar do seu cachorro, mas nunca lhe pagava ou retribuía o favor. Ele tinha um amigo que sempre lhe pedia dinheiro emprestado, mas nunca lhe devolvia ou convidava para sair. Um dia, ele resolveu procurar ajuda de alguém que pudesse lhe orientar e aconselhar. Ele lembrou-se de um idoso que morava na mesma rua que ele e que era conhecido por ser muito sábio e experiente. Ele decidiu ir até a casa do idoso e bater à sua porta. O idoso o recebeu com um sorriso e o convidou para entrar. Ele lhe ofereceu uma xícara de chá e lhe perguntou O que traz você aqui, meu jovem? Ele então contou ao idoso sobre os seus problemas e as suas dificuldades. E ele disse O idoso ouviu atentamente e lhe deu alguns conselhos. Ele disse Meu jovem, você precisa aprender a dizer não sem se explicar. Você precisa entender que você tem o direito de recusar algo que não quer ou não pode fazer, sem ter que dar satisfações ou justificativas para ninguém. Você precisa respeitar os seus limites e as suas prioridades. Você precisa colocar-se em primeiro lugar antes de pensar nos outros. Mas como eu faço isso? Perguntou ele Você pode começar praticando algumas frases simples e assertivas que expressem a sua negativa sem ser agressivo ou defensivo. Por exemplo Não, obrigado. Não, isso não é possível. Não, eu não estou interessado. Não, eu não tenho tempo. Não, eu prefiro outra coisa. E se a pessoa insistir ou me questionar? Perguntou ele Você pode repetir a sua resposta ou acrescentar alguma informação relevante mas sem entrar em detalhes ou se desculpar. Por exemplo Não, obrigado. Eu já tenho outros planos. Não, isso não é possível. Não, isso não é possível. Eu tenho outras prioridades. Não, eu não estou interessado. Eu tenho outras preferências. Não, eu não tenho tempo. Eu tenho outras responsabilidades. Não, eu prefiro outra coisa. Eu tenho outros gostos. E se a pessoa ficar chateada ou ofendida? Perguntou ele Você pode reconhecer os sentimentos da pessoa mas sem se responsabilizar por eles ou se deixar afetar por eles. Por exemplo Eu entendo que você esteja decepcionado mas eu não posso fazer o que você me pede. Eu sei que você está precisando de ajuda mas eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Eu respeito a sua opinião mas eu não concordo com ela. Eu aprecio o seu convite mas eu não quero participar disso. Eu valorizo a sua amizade mas eu não gosto desse tipo de coisa. E se a pessoa for alguém muito importante ou influente para mim? Perguntou ele Você pode usar uma linguagem mais formal ou educada mas sem perder a firmeza ou a clareza. Por exemplo Sinto muito mas eu não posso aceitar a sua proposta. Agradeço a sua oferta mas eu não estou disponível para isso. Lamento a sua situação mas eu não tenho como lhe ajudar. Reconheço o seu esforço mas eu não estou satisfeito com o resultado. Admiro o seu trabalho mas eu não compartilho da sua visão. O idoso então sugeriu que ele fizesse alguns exercícios práticos para treinar essas frases e se acostumar com elas. Ele também recomendou que ele lesse alguns livros e artigos sobre o assunto para ampliar o seu conhecimento e a sua confiança. Ele seguiu os conselhos do idoso e começou a aplicá-los em seu dia a dia. Ele percebeu que dizer não sem se explicar era mais fácil do que ele imaginava e que trazia muitos benefícios para ele. Ele se sentiu mais livre, mais leve e mais feliz. Ele também notou que as pessoas passaram a respeitá-lo e a valorizá-lo mais e que as suas relações se tornaram mais saudáveis e harmoniosas. Ele aprendeu a dizer não sem se explicar e isso mudou a sua vida para melhor. Moral da história A Bíblia nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, verso 39 Isso significa que devemos tratar os outros com respeito, bondade e generosidade assim como gostaríamos de ser tratados. Mas isso não significa que devemos nos anular, nos sacrificar ou nos submeter aos outros em detrimento de nossa própria dignidade, integridade e felicidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 27 E nos deu livre arbítrio para escolhermos o que queremos fazer com as nossas vidas. Ele também nos deu dons, talentos e vocações que devemos usar para glorificá-lo e serví-lo. 1 Coríntios 12, do verso 4 ao 11 Ele não quer que sejamos escravos ou servos de ninguém, mas filhos e amigos dele. João 15, verso 15 Jesus nos deu o exemplo de como devemos viver. Ele foi o maior exemplo de amor ao próximo, pois ele se entregou na cruz por nós, para nos salvar do pecado e da morte. João 3, verso 16 Mas ele também foi o maior exemplo de amor próprio, pois ele soube dizer não, quando era necessário. Ele disse não ao diabo, quando este o tentou no deserto. Mateus 4, do verso 1 ao 11 Ele disse não aos fariseus, quando estes o questionaram sobre a lei. Mateus 22, do verso 15 ao 22 Ele disse não aos discípulos, quando estes queriam impedi-lo de ir a Jerusalém. Mateus 16, do verso 21 ao 23 Ele disse não ao mundo, quando este o rejeitou e o crucificou. João 18, verso 36 Portanto, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e aprender a dizer não sem nos explicar. Nós devemos dizer não ao pecado, que nos afasta de Deus e nos faz mal. Romanos 6, verso 23 Nós devemos dizer não às tentações, que nos seduzem com falsas promessas e nos escravizam. Tiago 1, do verso 14 ao 15 Nós devemos dizer não às pressões, que nos impõem padrões e expectativas irreais e nos frustram. Gálatas 1, verso 10 Nós devemos dizer não às pessoas tóxicas, que nos manipulam, exploram ou abusam de nós. Provérbios 22, do verso 24 ao 25 Ao dizermos não sem nos explicar, nós estamos exercendo a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Nós estamos sendo honestos e sinceros conosco mesmos e com os outros. Nós estamos respeitando os nossos limites e as nossas prioridades. Nós estamos colocando-nos em primeiro lugar, antes de pensar nos outros. Isso não é egoísmo ou orgulho. Isso é autoestima e autoconfiança. Isso é cuidado e proteção. Isso é sabedoria e maturidade. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor comente o que mais te tocou nesta história. Deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.